Música Perfeito, deixa eu ver, tá certinho, peguei todos os carvões, agora vou direto pra cidade Vem aqui filho Que foi mãe, ai, ai, não, não mãe É perigoso você andar com essa neve toda, você não precisa ir Ah não, eu tenho que ir, pra ajudar você Obrigado Goten, Goten, eu quero ir com você, por favor, por favor Irmãozão, irmãozão, quero ir com você Hoje ele não tem como levar o carrinho de mão, e também não vai poder te dar uma carona quando você se cansar Goten, 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 eu quero ir com você Fiquem tranquilos, eu vou trazer coisas pra vocês Sério, vai trazer mesmo? Uhum, vou sim, fica tranquila, vocês dois irão ganhar presentes Ah, eu esqueci de falar, avisem a Nezuko pra mim, que eu vou trazer coisas pra ela também, ela vai adorar Ah, ainda bem que eu te encontrei, eu tô indo pra cidade, e vou trazer coisas pra vocês, viu? Tome cuidado, e lembre-se que estamos te esperando Tudo bem Não levamos uma vida fácil, mas, somos felizes Mas a vida, assim como o tempo, pode mudar Ela se transforma, e se move Tempo bom, não dura pra sempre E a neve, também, um dia para E, sempre que a felicidade é destruída, sempre há, cheiro de sangue E aí Amém. Ainda bem, consegui vender vários hoje. É, com certeza hoje rendeu mais do que nos primeiros dias. Pra falar a verdade, acho que foi o melhor dia da minha vida vendendo carvão. Que ótimo, vou levar bastante dinheiro pra minha casa. Com certeza. Tem, Gotei? Me chamou? O que foi? Sim, me chamei. Como foi as vendas hoje? Hoje foram tranquilas. Pra falar bem a verdade, cara. Foi a melhor venda da minha vida. Ah, peraí. Você ainda precisa de ajuda? Ah, eu precisaria muito. Minhas costas não aguentam mais. Ah, é, né? Você disse que queria que eu te ajudasse a levar aquelas caixas pra sua casa. Ó, eu te ajudo amanhã, porque... Ah, eu tô sentindo que tá ficando meio tarde e minha mãe vai precisar de ajuda hoje. Ah, então tudo bem. Amanhã nos vemos. Fica tranquilo. Volto então. Até mais. Boa viagem. Obrigado. Tá, agora sim. Posso ir embora, tranquila. Mementi. Volta aqui, maldito nanico. Ah, o que foi? Fala pra ele que eu quebrei esse vaso. Tá falando desse vaso aqui? É. Quer que eu localize... Quer que eu sinta o cheiro pra saber o que aconteceu? Isso, isso, isso. Ele segura o meu vaso. Tá. Hum, com certeza não foi ele. Ah, cheiro de gato. Eu falei. Como assim? É, pelo que eu senti tem cheiro de gato. Bom, só não sei que gato... Tá, acho que agora eu sei. Bom, eu tenho que ir, tá, gente? Eu tenho que subir a montanha. Tem certeza? Tá ficando muito tarde. Ah, acho que sim. Não tem problema eu voltar de noite. Ah, tchau. Eu tenho que ir. Perfeito. É só seguir em frente. Tá, vamos lá. Porque tem muito a fazer hoje ainda. Vamos. Ah, tá ficando frio. Mas tudo bem. Eu acho que eu consigo chegar em casa. É só continuar andando. Se eu subir essa montanha aqui, em uma, duas horas, eu tô chegando. É, perfeito. Minha mãe tá me esperando, então... Ei, Botei. Entre aqui. Peraí. Os demônios podem estar aí fora. Peraí. Tio Saboro? Ah, eu tenho o olfato apurado. Fica tranquilo. Eu vou me dar bem. Não, entre. Ah. Você vai passar a noite aqui hoje. Peraí, isso tem que ser demônios? Sim. Exatamente. Tá bom, vamos entrar logo, vai. Muito bem. Peraí. Como assim, demônios? Antes de contar pra você, coma alguma coisa. Tenha uma sopa aí. Ah, muito obrigado. Eu tô com fome. Agora me explica. Como assim? Muito bem, eu vou te explicar. Os demônios comedores de homens sempre rondaram a terra quando escurece. Se você... Se você não entendeu... O que eu quero dizer é que você não pode ficar andando por aí de noite. Hum, tá. Eu entendi. Mas peraí. Como assim eu não posso ficar andando de noite? Esse negócio realmente existe. Mas é claro que existe. Tá. Eu tô satisfeito. Acabei de comer. Você já acabou de comer? Pode dormir. Amanhã cedo você vai pra sua casa. Peraí. Esses demônios. Então... Eles não entram nas casas, então? Não. Eles entram sim. Ah. Então... Peraí, peraí, peraí. Então todo mundo acabaria sendo devorado. Se isso existisse mesmo. Exatamente. Por isso os grandes caçadores de demônios nos protegem. Caçadores? De antiguidade. É isso aí. Tá. Tá bom. Então... Eu vou dormir. Bom. Amanhã de manhã eu vou embora, então. Sim, muito bem. Boa noite, Goten. Tá. Pelo que parece, o senhor Saburo é bem triste. Hum. Na próxima vez que eu vim, eu vou trazer meus irmãos aqui pra conversar com ele. Hum. Ainda bem. Já tô chegando em casa. Hehehe. Que perfeito. É ótimo estar de vó... Vol... Volta... Volta... Ah. Ah. O que é isso? Ah. Que droga é essa? Ah. 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 Mã... Mãe. O que... O que aconteceu? Ah. Mãe. Mãe. O que... O que... O que aconteceu? O que aconteceu com você? Você... Por que você tá... Desse jeito? Quem fez isso? Ela não tá mais viva. Cara. Quem fez isso? Eu só saí por um dia. Isso não pode ter acontecido. Eu tenho que... Eu tenho que ver como estão meus irmãos. Mas... Eu vou descer. Eu tenho que ver como eles estão. Ah. A Nezuko tá viva. Perfeito. Eu tenho que procurar ajuda pra ela. Eu tenho que procurar ajuda. Vamos lá. Caraca. Ainda bem. Pelo menos uma. Tá. Eu vou demorar muito pra chegar de volta à cidade. E tá nevando. Ah. Tá. Ah. Que que é isso? Ah. Espera. O que? Ah. Ah. O que? Peraí. Nezuko. Que droga é essa? Espera. Ela... Ela tá diferente. Nezuko. Peraí. Por que você... Ai. Ai. Que droga. Ah. 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 Ei. Ela é minha irmãzinha. O que que você tá fazendo? Ai. Droga. Ela sumiu. O que? O que? Peraí. Nezuko. Nezuko. Onde? Espera. Quem? Quem é você? Eu sou um caçador de demônios. Espera. Espera. Cara. Larga. Larga ela. Peraí. O que que você tá fazendo? Não se mexa. Eu trabalho a matar demônios. Não. Não. Olha. Olha. O que que você tá fazendo, cara? Não faz isso com ela. Ela não é um demônio. Eu tenho certeza disso. Obviamente que é. E é por isso que eu vou matar a sua irmã. Espera. Cara. Por que que você tá fazendo isso? Olha. Eu juro. Eu juro. Eu vou cuidar dela. Eu vou de... Eu não vou deixar ela se transformar. Ela não é um demônio. Eu juro pra você, cara. Ela jamais faria isso. E é bem simples. Quando os ferimentos dela foram abertos, basicamente o sangue dela entrou em contato com o sangue dos demônios. Então, obviamente ela virou um demônio. Espera aí. Ela... Não. Ela jamais atacaria alguma pessoa. Ela jamais devoraria alguma pessoa. Eu tenho certeza disso. Ah, você só pode estar de brincadeira. Ela tá pretesa a acabar com você. Por favor. Não faz nada com ela, cara. Leva eu no lugar dela. Por favor. Impossível. Até porque, depois que ela vira um demônio, não tem como ela voltar atrás. Eu... Cara, eu pretendo curar ela. Eu... Eu prometo pra você. Eu vou trazer ela de volta. Só não... Só não matar ela, cara. Eu juro que eu vou defender ela até o fim. Por favor. Me leva no lugar dela. Se for preciso. Ela não merece. Não tira mais ninguém de mim. Por favor. Ah... Nunca dê a chance de ninguém te matar. Deixa de ser ridículo. Se sua vida servisse de alguma coisa, sua família não iria estar morta. Espera. Por favor. Como assim? Por que você tá falando isso? Ué. Como que um fracote assim vai ajudar a sua irmã? Seu único destino é ser morto pelos fortes. Cara. Eu vou defender ela. Eu... Eu só preciso que você não mate ela. Eu vou curar ela. Eu juro. Os únicos capazes de curar ela são os demônios. Só que... Os demônios... Eles nunca vão ajudar você. Nem respeitar você. E eu também não te respeito. Cara. Por que você tá falando uma coisa dessas? Eu... Eu... Juro. Eu curo por tudo. Eu vou fazer isso. Só não mata ela, cara. Só não mata ela. Todos os seus erros levaram a captura da sua irmã. Não chore. Não se desespere. Não é hora de fazer isso. E sei que você se sente destruído. Sua família foi destruída e sua irmã virou um demônio. Eu entendo. Se eu chegasse aqui 10 minutos mais cedo, talvez tenha evitado isso. Mas agora, não tem como evitar. Enfureça-se. Com uma determinação frágil como a sua. Você não poderá proteger e nem curar a sua irmã. Nem se vingar por sua família. Ah, cara. Olha. Olha. Não faz isso. Por favor. Ela conhece o nome. Não faz isso. Ela... Ela não é um demônio. E eu vou trazer ela de volta. Um ataque direto. Provocado simplesmente por emoção. Seu tolo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Beleza. Pega. Tudo bem. Agora o negócio ficou sério. Não importa quantas pedras tiver que jogar. Eu vou tirar ela daí. Toma. Onde está o machado? Logo antes de se esconder atrás da árvore. Ele jogou aquela pedra em mim e ao mesmo tempo ele escondiu as mãos. Enquanto eu fingi atacar. Mas eu não percebi que ele estava desarmado. Ele sabia que não conseguiria me vencer. Ele tentou me derrubar depois que eu o atingi. E esse rapaz... Droga! Ela vai devorá-lo! Essa menina foi ferida e estafamita. Ela deveria querer comer imediatamente. Mesmo que fosse o irmão. E mesmo assim, ela o protegeu em vez de devorá-lo. E até tentou me intimidar. Será que... Que esses irmãos... Será que eles são... Diferentes dos outros? Peraí, o que que tá acontecendo? Não acordou? Vá ver um velho chamado Sakonjiuro Kodaki. Ele mora no pé do monte Sagiama. Diga que Gio Tamiô comandou. Ela parece estar bem agora que está nublado. Mas nunca mais a exponha ao sol. Espera, você tá dizendo que... Esse tal senhor pode nos ajudar? Bom, muito obrigado. Gio, por não ter acabado com a gente. Bom, obrigado por tudo, família. Eu acho que agora que vocês... Estão em outro lugar... E eu vou ter que cuidar da Nezuko. Mas fiquem tranquilos. Eu a trarei de volta. Eu não deixarei ela virar um demônio. E eu sei que ela jamais devoraria alguma pessoa. E que ela não devorou vocês. Vamos, Nezuko. Entra na caixa. Acredita que esse sol não te faça bem. Tô começando a achar que esse lugar desse tal Gio Tamiôca não existe, não. Peraí, quem será que é aquele velho que ele estava falando? Quer saber? Eu acho que ele estava falando a verdade. Ele não tem cara de quem mente. E outra coisa. Tem um templo ali. E as luzes estão acesas. Provavelmente alguém pode ajudar a gente ali. Vamos lá, Nezuko. Toma cuidado. Espera. Espera um pouco. Nezuko. Que cheiro é esse? É cheiro de... De sangue. Mas por quê? Ai, ai. Me disseram que... Pessoas começaram a sumir nessas últimas noites. Alguma coisa está errada aqui. Vamos ajudar, vamos? Ei! Tem alguém precisando de ajuda? Ah! Ah! O que é isso? Como é que é? Quem... Quem é você? Aqui é meu espaço. Se você invadir o meu território, você vai se ver comigo. Um... Um demônio. Espera. Calma. Eu estou com uma sensação estranha. Esquisita. Vocês dois... São humanos. Quer saber? Toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado. Uma machadinha. Isso é bom. Mas... Um arranhão desse... Não vai impedir. O quê? Eu vou me curar facinho. Espera. Espera. Como assim se curar? Ai... Olha só. Já parou de sangrar. Ai... O quê? O quê? Ah... Que fracote. Droga. Eu não sabia que você era exatamente um demônio. Se eu soubesse, não tinha vindo aqui. É... Como eu disse. Esse é o meu território. Essa força. Essa velocidade. Cara... Eu não podia imaginar que esse era o poder de um demônio. Cara... Isso... Isso... Isso é impressionante. Sua machadinha é bem engraçada. Não pode ser, cara. Não pode ser. Eu tenho que trazer a minha irmã de volta. A Nezuko tem que voltar a ser uma humana normal. Eu prometi. E eu tenho que encontrar o velhote que o Gil... Tamioka... Me falou. Quer saber? Eu acho que eu não vou conseguir sair daqui. Esse... Eu vou matar você. Esse demônio... Ai, cara... NÃO! Consegui. Tá. Perfeito. Ele parou de falar. Ei. Devolve minha cabeça. Devolve minha cabeça. É, devolve seu corpo, né, amigão? Tá, tchau. Eu tenho que ir. É isso aí. Devolve. Tá. Agora eu tenho que encontrar a minha irmã no corpo. Nesse corpo. Droga. Droga. Onde ela tá? Cara... Cadê que trocou? Ela tá completamente maluca. Ela começou a lutar contra aquele demônio. Então... Ela provavelmente também tá transformada. Ou... Ou sei ela que for. Ah! Droga! Tá. Siga aqui. Nezuko! Onde você tá? Cadê? Calma. Tá, deve tá aqui em algum lugar. Deve tá aqui em algum lugar. Com certeza. Ah... Tá, calma. Tá vendo aqui. Calma aí. Deixa eu ir pra cá. Calma aí. Tá ouvindo algum barulho. Só posso tá ouvindo algum barulho. Não é possível, cara. Ah... Tá. Talvez por aqui. Calma aí. Aqui. Ah! Ah! Tá. Eu acho que é aqui. Calma. Espera. Ele tá atacando ela. Ah, droga! O que eu faço? Eu tenho que pensar rápido. Não. Não. Ele não pode fazer isso com a minha irmã. Ela mesmo assim não vai conseguir lutar contra ele. Perfeito. 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 Tá bom, tá perfeito. Perfeito, finalmente o corpo já se foi, Nezuko, agora é hora de eu dar um fim nessa cabeça, calma aí, deixa eu ver aqui meu bolso, tá, perfeito, aqui, achei, eu tenho que dar um fim nessa cabeça, porque se eu deixar essa cabeça viver, esse demônio viver, ele pode matar muito mais pessoas, ele pode acabar com mais pessoas inocentes, e não é isso que eu quero, Eu tenho que dar um fim nisso cara, eu não posso deixar isso passar em vão, eu não posso deixar, cara, é que eu tô muito cansado, eu não sei, será que eu devo mesmo dar um fim nessa cabeça, espera, isso não será o bastante para acabar com ele, espera, então o que? Não me pergunte, você não consegue pensar com a sua própria cabeça, talvez uma pedra, ele não vai conseguir, ele é bondoso demais, indeciso demais, ele está encarando um demônio, mas o aroma de bondade continua, ele sente empatia até pelos demônios, Gil, ele nunca será capaz, Ah, o sol, o sol, o sol, o sol, que droga, ah, o que? Presumo que você é a pessoa, que Gil Tomioka, mandou me ver, ah, sim, sim, com certeza, Goten, o que você faria, se sua irmã, devorasse um humano, ah, ah, ai, você é muito indeciso, o seu maior problema, é a sua indecisão, o que? Como assim? Você falhou em acabar com o demônio antes do nascer do sol, você sabe por que não respondeu minha pergunta logo de cara? Ah, não. Por que te falta determinação? Há duas coisas a se fazer se sua irmã comer um humano, acabar com ela usando o seu sangue? Mas coloque na cabeça, isso não deve acontecer de jeito nenhum! Entende o que estou dizendo? Então agora, eu o testarei, para ver se você é digno para ser um espadachim executor. Caramba! Carregue sua irmã nas costas e siga-me. O teste começa agora, vamos escalar a montanha. O que? Acabamos de chegar! Tá, beleza. Eu me responsabilizo pela sua irmã. Muito obrigado, conto com você, senhor. A partir daqui, desça até a casa no pé da montanha. Dessa vez, eu não vou esperar até o sol nascer. Pode deixar. Eu vou provar para você, que eu sou digno! Peraí. Então quer dizer que eu vou ter que descer tudo isso? E só... Velhote! É, pelo jeito vai ter que ser sozinho mesmo. Ai, que droga, cara! Tá, não se preocupa, vai dar tudo certo, gotenzão! Pela nesco, eu farei isso. E também, para ficar mais forte. Tá, vamos descer. Tá, eu não preciso me preocupar, cara. Não vai ter nada de mais, eu tenho certeza. Beleza! Tá, agora é só descer aqui, rapidinho. Peraí, o quê? Ai, droga! O que foi isso, cara? Eram katanas? Peraí, quer dizer que eu pisei em uma armadilha? Ah, não. Eu tenho que tirar cuidado. Ah, cara! Que droga é essa? Eu acho que eu desvei de todas. Tá. Toma cuidado, gotei. Toma cuidado. Você tem que passar nesse teste. Tá. Ih, beleza. Tá por aqui. Ótimo. Ah, tá caindo pedra! Droga! Ah, o quê que é isso, cara? Ah! Aquele velho é maluco. Ele só pode estar ficando doido. Já foram duas armadilhas. Ele só pode estar querendo que eu morra, né, cara? Não tem outra opção, não. Tá. Só que faltava agora. Era algo pior acontecer. Mas eu tenho certeza que isso... Jamais vai acontecer! Uma bola gigante! Uma pedra gigante! Aquele velho... Cara, ele é completamente doido. Ai, cara. Eu vou ter que descer. Isso vai ser mais complicado do que eu pensava! Vamos! Eu tô... Meio quebrado. É... É... É a casa! É a casa do velhote! Hahaha! Hahaha! Que ótimo! Tá! Vamos lá! Que ótimo, cara! Eu vou poder ver a Nesco. Ela deve estar melhor agora, depois de tudo que a gente passou. Aquele senhor. Ele ajudou a gente bastante. Eu ia ficar bem orgulhoso, com certeza! Eu consegui chegar! Eu consegui chegar! É a casa dele! Ai, ai! Isso é ótimo, cara! Isso é muito mais do que ótimo! Isso é... ESPETACULAR! Hahaha! Ai, ai! Tá... Tem meio emperrado a porta. Tá... Ah! Cheguei! Cheguei! Ah! Voltei! Muito bem! Vejo que... Você chegou... Antes do pôr do sol! Cheguei bem antes do pôr do sol, pra falar a verdade! Hahaha! Ai, ai, ai! Ótimo, não é? Ah! Eu esperava que você fosse demorar um pouco mais. Pois muito bem! É! Então vamos começar o treinamento! Co... Começar! Peraí, 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 peraí! Começar! O que foi? Peraí, você tá dizendo começar? O bom carvalho sempre treina e sempre resistiu a tudo para se tornar forte! De onde veio esse ditado, cara? Tá... Eu vou! Não se preocupe, eu vou! E como ela tá? Tá bem? É... Está descansando. Vai melhorar. Tá bom, senhor. Está na hora do treino, certo? Ah... Peraí! Mas... É... 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 Mas assim, eu tô... Eu tô bem cansado. Isso não importa muito, não? Ah... Não. Ah... Já disse. Temos que treinar sempre. Para que você consiga ficar forte. Tá... Tá bom. Ah, cara. Você só pode estar de brincadeira. Eu fiz tudo isso à toa. Ah, não. Ah, não. Quer saber? Pelo menos eu vou conseguir alcançar você. Você tá bem devagar hoje, né? Ah, sim. É porque o treinamento ainda não começou. Ah... Peraí. Como assim não começou, senhor? O treinamento vai começar a partir de agora. Espera! O quê? Ah! Volta aqui! Maldito! Ah, que droga! Ah! Lá vou eu! Eu sou um treinador. Literalmente, eu treino espada X. Há muitos treinadores. E cada um treina seus pupilos da sua própria forma. Em seus próprios locais. Para entrar para os caçadores e demônios, você deve sobreviver ao processo de seleção final. O que ocorre no Monte Fujikasani. Depende de mim, você estará apto ou não a participar dessa seleção. Ele está bem rápido dessa vez, mas eu vou alcançar ele. Ah, por aqui. Beleza. Droga! Ah! Peraí, que droga! Ah! Eu sabia que eu não ia conseguir chegar antes de você, hein? Ah, Goten. Aparentemente, você está um pouco melhor. Um pouco? Bom, eu quero saber uma coisa, senhor. Ah, por qual motivo a gente está aqui exatamente? Você tem muito mais coisa para me ensinar ainda, né? Goten, este será o seu último treinamento. O quê? Meu último treinamento? É, eu não tenho mais nada para te ensinar. Mas... Eu entendi. Então é o último treinamento, é a última coisa que eu tenho que fazer, não é? Com certeza. O seu último teste está ali. Me acompanhe. Esse teste é sobre o quê? Se você cortar a pedra, eu pensarei e permitirei a sua entrada na seleção final. Na seleção final? Mas o resto agora só depende de você. Ah, entendi. Pode deixar. Então... Espera. Rochas... São coisas de cortar? Hum... Tá. Deixe isso comigo, então. Ok. Eu acredito em você. Bom, muito obrigado. Tudo bem. Agora que o velhote se foi, eu acho que... Eu tenho que ter certeza. Será que pedra são coisas para cortar? Eu acredito que não. Mas... Bom, se é o que ele disse. Depois de todo esse treino, depois de todos esses meses treinando, e depois de todo esse tempo sem a Nezuko acordar, eu acho que finalmente chegou a hora. Tá, tudo bem. Vamos lá. É hora de cortar isso ao todo. Ah, beleza. Vamos. Não importa o quanto eu esteja cansado. Eu continuarei tentando cortar. Ah, vamos, vamos. Vamos lá. O quê? Espera. Não fiz nenhuma rachadura na rocha. Ah. Que droga. Cara. Ah, não. Ah, não. Depois de todo esse tempo. Eu fiquei o tempo inteiro tentando fazer os treinos do senhor. E agora não tá dando certo. Ah, droga, 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 droga. Caramba, cara. Ele... Quando que ele apareceu? Ele nem tem cheiro. Uma máscara de raposa. Como assim? Homens não devem ser chorões. Isso é uma vergonha. Não importa o sofrimento. Aguente em silêncio. Mas... Você nasceu como homem. Mas... Eu não consigo cortar a rocha, cara. Não interessa. Vamos lutar. O que esse cara tá falando? Ele apareceu do nada. Ele é muito bom. Toma. Caramba, ele é ele. Ele acaba sendo muito bom nos ataques. Caramba. Vem cá. Não preciso. Não posso perder tempo. Droga, ele é bom mesmo. Lento, fraco e imaturo. O quê? Como assim lento, fraco e imaturo? Não é o que se chama de homem. Vamos lá. Só que me faltava agora. Esse cara me atacando. Toma. Fraco. Vem cá. Ele luta muito bem mesmo. Ele luta muito bem mesmo. Mas com essa máscara de raposa não dá pra saber quem é. Que droga. Eu não senti o cheiro dele. Ele apareceu sem fazer barulho. Geralmente eu sinto o cheiro de todo mundo. Toma. Vem cá. Vem cá. Eu não vou perder pra você, não. Você ainda tem muito a aprender. Muito a aprender? Como assim? Quem é você pra dizer isso? Vem aqui. Pode vir. Quem é você pra dizer tudo aquilo? Eu mesmo já cortei essa rocha ao meio. Você já cortou essa rocha ao meio? É. Afinal, quem é esse cara? Ele tá falando todas essas coisas, mas... Não dá nem pra saber quem é você. Olha, cara. Se você já cortou mesmo. Isso é bizarro. Porém, vamos continuar lutando. Vem cá. Ele é bom. Ele é bom. Ele luta muito bem. Eu queria saber de onde que ele veio. Quem é essa pessoa? Mas não dá pra saber. É assim como aquele velhote. Aquele senhor. Ele. Ele usa uma máscara também. Será que algum desse povo tem essa... Tem essa maneira de usar máscara? Por que será? Isso não faz o menor sentido. Mas tudo bem. Quer saber? Eu vou ser o próximo a cortar essa rocha. Ah, é? Então vamos acabar com isso de uma vez. Você tá bem? Ah, o quê? Você viu o que aconteceu? Ele era incrível. Deu vários golpes em mim. Peraí, será que um dia eu serei igual a ele? Tenho certeza que sim. Afinal de contas, eu vou cuidar de você. Espera, você vai cuidar de mim? Quer dizer que você vai me treinar? Nós gostamos muito do senhor Urokodaki. Há outras crianças além de nós. Eles estão sempre te observando, Goten. E ela realmente me treinou. Por todo esse tempo, ela me treinou. E agora, eu sinto que estou pronto para vencer. Sim, para vencer. Aquele tal Sabito. Pelo que eu tô vendo, finalmente chegou a hora. Eu acho que eu vou encontrar ele. Da última vez que eu encontrei ele, ele empunhava uma espada diferente. O Sabito, aquele cara da máscara. Ele empunhava uma espada diferente. Parece que agora ele tá empunhando uma espada de verdade. Uma espada que pode me matar, caso ele queira. Eu acho que depois de todo esse tempo, eu estou pronto. Estou pronto para vencer ele. Bom, este é o dia em que eu vou te vencer, Sabito. Depois de seis meses, você finalmente tem o semblante de um homem. Tudo bem. Mas, você sabe, não é? A batalha acabou em um instante. Espera. Eu, 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 eu cortei. Eu cortei a pedra. Eu poderei conhecer os caçadores de demônio. Eu, 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 eu.